Você não vai me tirar 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 Por gentileza Por gentileza Gente desconcertada Não toque me propregado Você me solta Eu vou pegar a fechada Eu vou me tirar Pastor Desconcertado Pastor Vai me bater Tira a mão de mim Deixa eu pregar a verdade Tira a mão de mim Você ta sujo Eu to filmando tudinho Eu to filmando Mas suja é tu Não fala a verdade Não fala a verdade Eu to aqui Daqui Daqui Pode bater Olha o que a mulher do pastor fez comigo Porque eu preguei a verdade Aqui em frente A mulher do segundo pastor Adúltero Adúltero Olha lá o que ele fez comigo Me espancou Me bateu Me enforcou Filma isso que eu falei a verdade Eles não gostaram de ouvir a verdade Aqui na Vila das Flores Vamos amor Que eu criei